A equipa esteve a vencer por um zero, deixou virar para 2-1, conseguiu, aliás, esteve a perder por um zero, virou para 2-1, deixou virar para 3-2, depois consegue virar para 4-3 e faltou ali, se calhar, alguma coisa no 5 para 4 para segurar essa vitória. Este hoje vai por pontos, primeiro dar um feliz dia às minhas mulheres, da minha família, da minha vida e a todos os mundos, mas principalmente às portinenses, que são as maiores. Hoje tivemos ali o orgulho de 1914, que me fez sentir parte deles, hoje fiz parte daquela família que está ali fora e sem dúvidas orgulhoso mesmo, estão fantásticos. E era um vizéu, o portinense hoje foi em casa, hoje o portinense hoje foi, oiça, portimão, orgulho, isto é o portimão, isto é mística. Quando aqueles chiques parques diziam que é mística, é isto, oiça, 600 km, 7 km de fazer em casa, isto, orgulho, algarçamos hoje. Por isso, isto, depois, dizer que hoje, claramente, o portinense perdeu 3 pontos, era vergonhoso para o portinense dizer que hoje empatou, a equipe ganha 1 ponto, não. Portinense, aquilo que praticou hoje aqui, nas duas partes, Luís, com todo o respeito ao Viseu, grande equipa, grande público, mas o portinense hoje perde 2 pontos, claramente, aqui nesta casa. Portinense jogou contra 7, e já vamos por partes, e nas duas partes, claramente, foi melhor. Tivemos as melhores oportunidades, e sempre quanto à corrente do jogo, o Viseu conseguiu contrariar-nos o resultado. Várias vezes tivemos a vantagem, inclusive, agora, no 4 para 3, pé de serra 2 para 0, pé de serra 2 para 1, e depois, inclusive, 5 para 4, com ressaltos, hoje o portinense volta a 0, 2 pontos. Falando da arbitragem, eu não sei o que é que eles agora devem gostar dos algarvios, do portinense, porque realmente, a nossa, a gente vê-se preto e branco, mas já só vejo amarelo, amarelo e para o lado do preto e branco, porque os critérios, nestas duas semanas, a semana, empurraram-me, empurrei, só eu é que vi vermelho, espetáculo. Hoje, só amarelo, só para um lado. Na segunda parte, é que eu sou. Vi um portinense, na parte final, quando estava a perder o 1, a virar para 2-1, e depois ser prejudicado, na última falta de livre direto, que nenhuma falta existe. Vejo um portinense a ser prejudicado, logo ao primeiro minuto, logo uma falta, a segunda amarelo para desforrochar, tipo assim, os gajos assim, vou para o algarvio melhor, e depois vejo um portinense, uma falta, vamos em transição 3-1, um árbitro a puxar o vermelho, e depois a bancada do Viseu levantou-se, na sua que é que disse, mudou para amarelo. Isto foi o que eu vi. Mas, oh, fantásticos, estes jogadores, orgulho, mas orgulho deles o que se passou aqui hoje. Conto uma forte equipa, forte Viseu, parabéns ao Viseu, parabéns ao Júnior, orgulho de ver aqui cada vez a jogar melhor e ser o primeiro goleador da Liga pela cara, mas dentro e fora da bancada, Luís, hoje o portinense fez-me sentir orgulhoso que é aquilo que serve o portinense, ser o algarve, e vir aqui, e ser triste, não porque ganha um ponto, mas não leva os três. Hoje saio daqui, e acredito que os meus jogadores vão para baixo tristes. Isto foi muito pouco, levar um ponto de Viseu àquilo que se passou, é só isto que eu tenho a dizer. Vários momentos difíceis neste jogo, desde já aquela de sexta falta, Paulo Rocha com o Júnior que dita o livre de 10 metros que dá essa vantagem ao Viseu, depois o vermelho ao Rochato, um lance decisivo em que Pedro Senra está isolado para fazer golo. Júnior faz falta e deve levar vermelho, e depois vemos Paulo Fernandes em cima do árbitro a insistir várias vezes para não dar vermelho e leva amarelo. Ali mesmo no lance que dá o 4-4, parece-me haver falta sobre Paulo Rocha numa altura decisiva do lance. Enfim, muitas situações contra as quais estes jogadores jogaram hoje. Não, é se reparar quando o Rocha há 10 pulso, há de reparar porque é que a bola sai, porque o jogador do Viseu logo aos 30 segundos, dá um pontapé no pé do Caio, que o Caio fica estendido, e foi lá pedir desculpa. E os jogadores portinenses jogaram bola para fora, de uma falta que ele não acelerou. A seguir dá amarelo, segundo amarelo. 30 segundos, uma primeira falta ali, 15, 20 metros da baliza, dá logo o segundo amarelo para vermelho, é só isso o critério. 4 para 3, a gente acho que jogou melhor com 3 do que com 4. É que no 4 para 3 a gente teve 3 oportunidades de golo, foi o que eu vi. Não marcamos golo. Por isso que eu digo hoje o portinense, teve vazado no 5 para 4, de ressalto. Mas aquilo, Luís, o Viseu é uma excelente equipa, está por cima de nós. Lá ganhamos, aqui perdemos 2 pontos, e acho que nas duas partes o portinense foi bastante melhor. Tivemos sempre as melhores oportunidades, contra um Viseu que criou-nos bastante dificuldades, e sem devão, sem treinador no banco, na qual estava lá 2 treinadores também muito competentes, o Nelson e o Zé, mas é diferente, isso é rochado. E mesmo assim não abdicamos a nossa intensidade, vi os jogadores do Viseu a pedir para ser assistido por câimbras, ou seja, orgulhoso mesmo daquilo, porque vir aqui ao Viseu e fazer aquilo que o portinense fez, é muito gratificante, e é sinal que estamos a subir de semana para semana. Antigamente o portinense vinha fora por dia, hoje em dia já vem, é o primeiro empate da época, mas com sabor a derrota hoje. Música 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 Música